Gente, canal maravilhoso, boa tarde, que jovem eu sou, lembra que eu digo que nós cantamos um cacho de banana, né? Gente, olha aqui, minha esposa foi se inaugurar, olha como está esta banana, gente, olha que coisa maravilhosa, gente. E tá caro uma blusa de banana, né? Bem caro a blusa de banana, tem aquela banana que tá meia frota, né? Assim que não, natural, olha, se vê, né? Só tem a terra que Deus deixou despertada pra nós, graças a Deus. Não tem que ter com a sua maravilha, a sua bênção do Senhor, que Deus abençoe, que Deus magra, que Deus maravilhoso, né? Então, nós estamos aqui filmando aqui, meu esposo, tá aqui minha neta filmando a gente aqui. E curte aí se vocês gostam de banana, gente, por favor. É isso aí, no nome do Senhor Jesus, que Deus vem abençoar. Curte aí, deixe o seu like aí, por favor. Em nome do Senhor Jesus, entre com providência aí, deixe o seu like, inscreve no canal, amém? Fica com Deus, amém? Fica com Deus, amém?